A população de modo geral, tanto em Cuiabá como em Varzé Grande, tem colaborado muito com o trabalho da Polícia Militar. Como? No sentido de passar informações de residências, lugares abandonados, onde acontece ali o trânsito de traficantes e também usuários de entorpecente. Nessa noite de quarta-feira não foi diferente, a região do Novo Canaã, olha só aqui, tráfico de drogas, maconha já aqui embalada e olha só aqui, meio tijolo da droga na boca de fumo, não pode faltar também a balança de precisão. E olha só aqui, a quantidade de ácido bórico, essa faca, essa bolsa de dinheiro trocado é mais um trabalho aí de informação que a população passou aí para as equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar, ali região comandada pelo Coronel Silva Sá e aí a equipe do Sargento Almir foi em loco. Barra de maconha, várias porções prontas para venda, papel filme, dinheiro. Aquela droga ali com toque a presidência, você vende, revende? Estava na casa da minha namorada lá no quarto, lá com ela lá e chegou a polícia com os buri correndo lá, nem sei o que estava acontecendo. Foi pego de surpresa? Estava lá. Rafael, qual que é o seu participação dessa droga aí? Não é nada não. Tem três passagens pela polícia? Tem. Nunca foi preso maior? Não, primeira vez. Logo que eles perceberam a equipe, dispensou algo e se evadiu, sentindo um corredor da residência, sendo constatado que se tratava de entorpecentes. Já recebemos outras denúncias dessa residência e desse cidadão. Depois deles, é por passagem pela polícia, não, Rondon? Justamente, o Elvis já tem três passagens pelo crime de tráfico e uma por porte, roubo. E o Igor já tem três passagens também pelo crime de tráfico entorpecente. E o Igor já tem três passagens.